E aí gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer um vlog pra vocês Vou no dentista E é isso gente Eu vou tomar banho Já volto pronto aqui, tá? Minha Nossa Senhora Olha isso aqui, ó Ah, cachorrinha doida de papai Você mexe com meu papai vivo, é rádio Ufa, ufa, ufa Rebeca Vai 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 Rebeca tá estressadinha Ai, cachorrinha Ai, cachorrinha Ai, capila Ai Quem não tá num pedaço Rebeca, tá estressada Vai 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 Rebeca, a mulher tá estressada Tá Mãezinha Vou comer papai Vai 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 Já tô pronta pra ir e tô um pouquinho atrasada, já é uma hora, sei que eu não tô atrasada não, tô saindo cedo. A postura é de 2h20, tô saindo de uma hora, uma hora e meia pra chegar lá. Lá no site eu falo com vocês, já cheguei aqui, gente, agora, quer dizer, tô prestes a chegar, né, tô andando aqui e eu vou... E daqui a pouco, gente, eu vim aqui, eu tô fazendo uma sessão de canal e essa é a última sessão, tô dando glória a Deus. Então eu já me cansei de ser anestesiada e é horrível, dói demais, viu? Aquela agulha entrando na boca da pessoa, dói muito, nem na boca, é aqui, bem aqui atrás, dói muito. Então, gente, escove os dentes, pra não passar pelo que eu tô passando. Eu não escovei os dentes, ó, tô fazendo canal agora. Tenho dois, vou ter dois canais agora, um no dente e outro no YouTube. Tchau, gente. Tô vindo pra lá, quando eu chegar na casa eu falo com vocês. Vim aqui no banheiro pra falar com vocês. Tô toda menstruada, isso aqui, ó. Tô sentindo nada. E eu ia, fui marcar pra outro dia e hoje já tô numa vaga, eu aproveitei, né, já. Aí eu disse, não, pode me botar aí que eu vou. Aí pronto, ela tá confusando de três e meia. Aí eu vou esperar que até três e meia, falta consulta. E é isso, gente. Vim aqui, ó, meu YouTube. Meu Deus, tá tudo anestesiado isso aqui, gente. E tudo, tudo, tudo. Até aqui tá anestesiado, aqui, ó. Esse negocinho aqui, ó. Tô sentindo nada. Vim aqui no banheiro só pra falar com vocês. Tá sem dúvida que eu não tirava. Tô aqui no banheiro. Já, gente, daqui a pouco eu falo com vocês. Eu acho que pra não pegar o ônibus, falo com vocês. Não falei com vocês no ônibus porque o ônibus tava cheio. Não deu pra falar com vocês, gente. Mas quando eu chegar em casa, quando eu for pegar o ônibus, eu falo com vocês. Aqui, gente, pareceu uma doida. Olha só esses cabelos meus. Tô parecendo uma louca, velho. Então é isso, gente. Daqui a pouco eu falo com vocês. Daqui é agora. E olha o tempo como tá fechado. Tomara que não chegue. Tomara que não chova. Olha o tempo. Eu fiquei ali, ali, ó. Meu Deus. Tomara que não chova. Vou apressar o pato aqui pra não chover e não molhar. Ih, gente. Escovei o dente porque é um ovo fato de que eu não acho. Meu Deus. A pior parte é a anestesia. Quando... Quando cura, quando bota a anestesia. E quando... O efeito a anestesia passa. Que dói que sofre. Quando a anestesia passa e começa a doer. Então, gente. Escove o dente. Que eu estou sofrendo porque não escovei. Então, gente. Quando eu chegar em casa. Eu falo com vocês novamente. E é isso, gente. Estou indo pegar o ônibus e tomara que não chova. Senão eu vou me molhar tudo aqui. Tchau. Já acabei de chegar em casa. Não choveu. Mas ainda está com cara de chover. Porque vai chover. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like. Compartilha aí para os amigos. E... Compartilha para os amigos e comenta se gostou. Beijo.